E aí pessoal, segunda parte do vídeo, olha como ela ficou já, hidratou, pokedema, olha só, 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 olha Começa a ficar bonita Engrantando Arruda Agora tem que molhar um pouco Esses vídeos que eu faço aí pessoal É uns vídeos curtos É assim, é planta de sol pleno Não pode botar direto no sol Forte, é aquele sol do final No final da tarde Ou no início da manhã Porque é uma adaptação que a planta está tendo Ó Outra coisa também Então um pouquinho Eu estou fazendo os vídeos Porque algumas alunas Assistem meus vídeos Hoje me ligou uma aluna também Perguntando a temperatura Para deixar as flores no freezer Não é todas as flores que podem ficar No freezer, câmera fria Né? Algumas, tá? A temperatura é essa aqui, ó É de 4 a 7 graus Ó, deixa eu ver se mostra aqui Ó, tá vendo ali, ó? Né? Então se o freezer não é regulado Aí tem que regular Tem que trocar o termostato Né? Essa é uma mão técnica De confiança Né? E nem todas as flores podem ficar no freezer Rosa pode ficar Gerbera Mosquitinho Astromélia Né? Pode ficar num balde com água E tem flores que não podem ficar no freezer Que são flores tropicais Né? É Por exemplo Bastão do Conde Estrelícia Toda flor que é tropical Não pode ficar Tá? Então fazendo um vídeo Rápido aí, né? Vou mostrar de novo Para vocês aqui, ó Como é que ficou O lírio da paz hidratado Ó Olha a diferença, ó Tá hidratando ainda, né? Tá hidratando Tá? Escutando o sonzinho do bilhardo aqui, né? Já melhorou o astral Né? Sonzinho na década de 80 90, né? Ó Valeu